Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje vai ser eu mostrando um pouco do meu trabalho O que eu faço, como é a minha rotina Agora são 7h40 da manhã Daqui a 10 minutinhos eu já estou saindo de casa, acabei de me arrumar já Vocês vão comigo hoje lá para o meu trabalho, vou mostrar lá para vocês Então me acompanha nesse vídeo, espero que vocês gostem Já deixa seu like aqui no início do vídeo e vamos para um dia de trabalho comigo, vamos lá? E agora são 10h30 da manhã Eu estou saindo de casa Porque eu pego 8h30 da manhã Estou levando também isso aqui, que é a calça do Marcos Bruno Que eu vou precisar trocar e na hora do almoço eu vou lá Rapidinho e faço a troca Então, vamos lá comigo? Mais um dia de trabalho, no nome de Jesus E o carro está lá na garagem, lá embaixo Então, é bastante andar E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 cafézinho aqui é bom né só que eu não gosto se fosse a bruno com certeza estaria tomando aquele cafézinho que ela adora mas eu não gosto aí mais na hora os grãos fica ali dentro aqui ele faz a moeda do café na hora do pó e é só fazer o seu cafézinho tem a agulha também cadê não sei onde eu vou conectar os biscoitinhos que fica também tem torrada e é assim e como agora na hora do intervalo vou mostrar para vocês aqui em cima como é que é a nossa parte que a gente chega traz a comida para almoçar no peitone e é assim e tem a geladeirazinha que você pode guardar suas coisas a comida a mesa temos também a piazinha que a gente pode lavar com água quente fria microondas aqui a gente esquenta a nossa comida e aqui é a parte da aspiração ela tá um pouquinho cheio esses dois carros aqui são para aspirar e lá na frente fica mais ou menos e eu tô no meu momento de de fazer a pausa para o lanche é uma pausazinha de cinco minutinhos rapidinho aproveitei para mostrar aqui para vocês como é que é e aqui é a saída do túnel de lavagem os carros que foram lavados saem por aqui e entram nessa fila ali deve sair um aqui agora tá escutando o barulho do do ventiladorzinho tabando ó acabou vamos ver se ele vinha para cá ele não vai aspirar se ele for para lá ele vai aspirar ó saiu e esse vai aspirar é só fazer uma vaga completa e aí ele entra lá na fila fica aguardando uma aspiração que vai passar pra cá gente a Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, então agora eu vou lá, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês eu chegando lá também e pegando o outro carro. E agora são meio dia, eu vou pro meu almoço. Vou aproveitar agora e vou lá resolver o negócio da calça do Marcos Bruno, que nem eu tinha dito pra vocês mais cedo ou rapidinho, porque o shopping é daqui a... andando dá uns 5 a 10 minutos do shopping, andando. Deixa eu trocar aqui a bota pelo menos. Casaco esse eu nem vou trocar. Vamos lá que eu vou a pé, aí rapidinho. Vou mostrar pra vocês lá, eu indo lá trocar a calça do Marcos Bruno. Ó, que nem eu falei pra vocês aqui, ó. Eu trabalho aqui, só que tem uma linha de trem aqui e é do outro lado. E o shopping é logo aqui, ó. Tô chegando nele. Tô chegando nele. Aí foi lá dentro, tá ventando um pouquinho. Preciso fazer um barulhinho na câmera pra vocês. Nossa, porque hoje também tá marcado chuva pra duas horas. E realmente, aqui quando fala que vai chover, chove mesmo. Vamos lá. Cheguei aqui na Left, agora eu vou procurar a sessão que faz a troca. Deixa eu ver. Boa tarde. Eu vou fazer a troca. Mas já acho que o meu pico vai trocar? Não, ainda não. Eu tenho que fazer por meio. Tem que só pegar lá e trazer. Tá bom, Bruno. Pronto. Achei qual é a calça que ele quer. Essa aqui é a tamanho 42, que a gente comprou a tamanho 40. Vou levar lá agora pra fazer a troca. Já fiz a troca na Left. Agora eu vou aqui no Al-Chan. Eu vou comprar alguma coisa pra mim comer rápido também. Por causa que na hora do almoço já são meio dia e meia. Só tenho umas meia hora. Então eu preciso comprar alguma coisa. E ir comendo pelo caminho. Pra não enxergar ela já começar a trabalhar. Vou pegar aqui uma maçã. Vou dar essa daqui. Nossa. Aí tem que pegar aqui. Deixa eu ver agora. Vou lhe pegar um biscoito também. Vou pegar uma argola dessa daqui. E o suco. E tá bom. Estou esperando o suco agora. E eu peguei um biscoitinho. Dois biscoitinhos. O suco e a maçã. Isso eu não vou comer tudo mesmo. Tenho vontade de comer um biscoitinho hoje. Um suco e uma maçã. Porque eu não vou comer comida não. Hoje eu vou comer mais. Agora estou indo lá no... Aqui na oficina de carro. Buscar mais um carro. Entregar esse. Buscar mais um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí eu cheguei, já vou pegar outro carro Deixa eu botar o cinto, daqui a pouco eu volto E agora já são sete horas da noite Agora eu vou pra casa, descansar um pouco Amanhã, oito e meia da manhã já estou aqui de novo E me acompanha aí, vamos embora comigo Já anoiteceu, tá chovendo pra caramba Começou a chover agora, era seis e um pouquinho Então partiu pra casa agora, descansar um pouco E aqui já está tudo vazio Até amanhã, até amanhã, até amanhã, senhor Fernando Tá tudo vazio já Vamos pegar um carro, como eu falei pra vocês, tá chovendo pra caramba Já fechou tudinho Olha só o pessoal que está lá pra ir embora Meu carro está ali Então partiu Por causa de descansar um pouco, né Já saiu São sete e pouca da noite Acabei de chegar do trabalho Estou chegando às sete da noite Porque o nosso horário lá, do trabalho lá É de oito e meia da manhã Às cinco e meia da tarde Porém tem essa possibilidade de fazer hora extra E claro, se tem possibilidade de fazer hora extra Estou ficando Então gente, esse foi o meu dia de trabalho Vocês acompanharam aí o que eu faço no meu trabalho Como é lá no meu trabalho Alguns pedaços lá do meu trabalho Vocês viram aí como é que é Cada cantinho lá que deu pra mostrar Então é isso gente Tchau, tchau Beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau